Decidi fazer o telhado. Peguei restos de papel que eu tinha aqui e fiz um molde primeiro, para não desperdiçar o papel telhado que eu tinha. Então, tirei as medidas aqui das águas do telhado, fiz o molde, testei aqui primeiro para ver se dava certo. Resolvi fazer com um pouquinho de beiral, aí deu certo. Peguei o molde e recortei aqui o papel telhado que eu tinha. E agora eu vou colar aqui na maquete. Colei aqui o telhado com o papel telhado, colei algumas fitas crepes para manter, até que a cola seque, para manter o telhado no lugar. Depois que a cola estiver bem seca, eu retiro a fita crepe. Para dar o acabamento aqui na dobra, eu recortei ele, porque a dobra não ficava bem feita, cortei uma onda apenas do papel telhado para fazer aqui a comieira. Depois eu vou colar essa comieira aqui, a telha comieira que a gente chama essa onda aqui. A maquete finalizada, resolvi manter o telhado. Então está aqui com um pequeno beiral só nos lados, nossa cobertura do deck, piscina, nossa pérgola frontal, muro da lavanderia, o acesso do hall de entrada e os beirais. Ela terá a telha comieira aqui já secou. E aí temos uma pequena e rápida maquete volumétrica, ou maquete de estudos também, como a gente costuma chamar. Eu levei para fazer essa maquete o primeiro dia das 11 da manhã até as 4 e meia da tarde e mais meia hora para fazer esse telhado, meia hora e 40 minutos. Claro que os desenhos das elevações e a planta já estavam organizados antecipadamente. Então aí vocês podem calcular o tempo que vocês precisam para fazer a maquete de estudos. Concluindo, nem todos, tanto os clientes, quanto os próprios arquitetos têm na maquete tridimensional a habilidade de compreender. A maquete volumétrica permite que nós mesmos e o próprio cliente, ou no caso da escola, o professor, possam determinar se aquilo que nós pretendíamos está de acordo com aquilo que nós queríamos. Assim, dessa forma, permite que nós façamos as alterações que nós desejamos. Então, a maquete volumétrica é fundamental, na vida escolar como na vida profissional. Então, sempre será relevante. Caprichar nessa fase do trabalho sempre será muito importante. Boa sorte! Vamos em frente! E aí E aí E aí E aí